Música Vamos mudar a passos e donas Linda cara que tu tens Quando chegas noite fora À espera à porta de casa À espera à porta de casa Está o teu pai que te adora E os olhos têm um ojo Lá da noite vem chegando Para deixar passar a noite Para deixar passar a noite Uma moda eu vou cantando Agora toda a gente, vamos lá! Mundo a água, as azeitonas Pega bem os teus fumar Vem lá, cuidado, porta O cravo já está no vaso Sim, senhora, por acaso Muda a passos e donas Pega bem os teus fumar Vem lá, cuidado, porta O cravo já está no vaso Sim, senhora, por acaso Puxa aí Puxa aí Música Abalaste para Lisboa Abalaste para Lisboa Eis, suas, ela está no vaso Seguiste o teu caminho O cravo já está no vaso A minha alma ficou torta Abalaste para Lisboa Abalaste para Lisboa Abalaste para Lisboa Lisboa está fechada Voltem para casa a cantar Voltei para casa a cantar Uma moda abençoada Toda a gente, vamos lá Muda a água, se aceitou Mas pega bem os teus tomados Vem lá, cuidado com a horta O travo já está no vaso Pra quê? Sim, senhora, por acaso Muda a água, se aceitou Mas pega bem os teus tomados Vem lá, cuidado com a horta O travo já está no vaso Sim, senhora, por acaso Sim, senhora, por acaso Sim, senhora, por acaso Sim, senhora, por acaso O que é isso? 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? O que é isso? Vão lá! Vamos lá! O que é isso? Vamos lá! R$280 kapGska*** Asam jaguamento Jesus, Leva-me à montanha A perto do céu onde está Jesus Subi à montanha Falei com Jesus E tive na mão Um ralho louco Sobre aquele lado da montanha Me beijar a cruz E num oração Falei com Jesus Falei com Jesus Subi à montanha Falei com Jesus E tive na mão Um ralho louco E lá na montanha Falei com Jesus Falei com Jesus E tive na mão Falei com Jesus Falei com Jesus Falei com Jesus Falei com Jesus Vamo lá Nos meus olhos à tristeza Falei com Jesus 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 Puxa aí Muita prática diz, caramba lá Olé, olé Essa sorte diz, peitada Pensa-me, dada Perder o pé Ará Que arrastou o cavaleiro, caramba Que abre, pisa o chão E ficou inerte e incapaz Sem ouvir de malvação Andar saudável Lembrando-a em mim Daqueles amados Que foi de triste fim Já não vejo a figura valer Que me fazia liberar a dimensão Toda hora parecem em frente Chora saudável Que me fazia liberar a dimensão Sem ouvir de malvação Que me fazia liberar a dimensão Muita prática diz, caramba lá Que me fazia liberar a dimensão Que me fazia liberar a dimensão Essa montada que o primeiro fez Que deixou o cabelão capaz Que a lei que sobrou o chão E ficou inédito e incapaz Sem ouvir o avançar Todo mundo amado à saudade Lembrando em mim É um azar O que foi de triste fim Já não vejo a figura valente Fazia a liberdade noção E agora parece, parece Chora a saudade do meu coração Puxa aí! Anda a saudade Lembrando em mim Naquela tarde Que foi de triste fim Já não vejo a figura valente Que me fazia liberar de emoção Tudo agora parece diferente Chora a saudade do meu coração Tudo agora parece diferente Chora a saudade do meu coração Agora está, paro triste Fica pequeno Muito obrigado Vamos lá, mais uma Vamos lá, mais uma Tchau, tchau, tchau 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 É o que há? Ora então, meus amigos, vamos lá saber uma coisa que eu quero saber tudo aqui ao Promenoda. O que é que vocês vão fazer esta noite? Bora lá! O que é que fazes esta noite? Quero sair para namorar. Eu não me forno, não me expondo. Será que já vem todo o mar, o que é que eu faço esta noite? Tenho saudades de tempo, de sair comigo, vendo a noite fora. Ai, 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 já tem mais joelinho sem contar as horas. Vamos lá! Ai, 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 que lhe maragava porque nos teus braços. Ai, ai, amor, o que é que fazes? O que é que fazes? Responda-lhe uma vez por favor. O que fazes esta noite? Quero sair para me namorar Deu-te-o fora, não respondo Será que já tens onde falo O que fazes esta noite? Tenho saudades de te amar De bailar contigo pela noite fora Ai, 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 ai A tua beijo rindo Sem contar as horas Toda a gente vai lá Ai, 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 ai Pedido-me adorado A dor nos teus braços Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responde-me uma vez, por favor O que é que fazes esta noite? Quero saber? Vem, quem? É... O que é que fazes esta noite? Música Ai, 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 a turma escolhidos em quantas horas Agora aqui, vamos lá Ai, 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 que madurada no reino dos teus braços Ai, ai, amor, o que é que fazes? O que é que fazes? Respondes para este amor Vamos lá O que é que vocês vão fazer esta noite? O que é que vai dar contigo pela noite toda? Vamos lá Ai, 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 a turma escolhidos em quantas horas Ai, 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 que madurada no reino dos teus braços Ai, ai, amor, o que é que fazes? O que é que fazes? Respondes para este amor Que vai lá contigo pela noite toda? Quero ouvir, como é que é? Bora! Ai, 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 a turma escolhidos em quantas horas Agora, como é que é? Ai, 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 que madurada no reino dos teus braços Ai, ai, amor, o que é que fazes? O que é que fazes? Respondes para este amor É melhor a gente não saber É melhor a gente não saber É melhor a gente não saber É melhor, é melhor É segredo, é segredo Vamos lá, malta amiga Amor, amor, o que é que eu faço? Nesta vida A saudade dos teus amados Meu destino é o seu preto Vamos lá! Vim ver Dia e noite A santa dos veios teus Sinceramente não vai dar para se mudar É bom-te de repente É bom-te de repente De faltar-te o próprio ar Sei que o teúdo Tem-te igual a mais alto Mas meu exito Que é negócio e o perdão Você sabe que o meu peito Não é muito fácil e não Meu amor, eu quero ir dar Não me deixe na saudade Não me faça pra você Porque você foi embora Tivei minha viola Tive a falta de você Não me deixe na saudade 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 Porque você foi embora Tivei minha viola Tive a falta de você Olha aí! Tive-me com o calor dos teus abraços Meu amor, o que é que eu passo? Nesta vida sem você Nesta vida sem você Nesta vida sem você Quando vem a felicidade A saudade de se amar Meu destino é sofrer Eu vou lá até quebrar de mim Dia e noite Sabe os meus tempos Sinceramente Tu não vai dar-te a suportar É como se de repente Me faltas o próprio ar Sabe Tive a falta de você De repente Tem-te mal a amar salvo Mas meu beijinho Quero agora o seu perdão O meu peito Não aguenta solidão O amor é muito errado Não me deixe na saudade Não me faça fazer Por que você foi embora Sentei a minha viola Sinto a falta de você Bora lá! Eu vivo no calor dos teus arras O amor é capaz Mas na vida sem você Quando vem o canto da cigarra A saudade dos amar Meu destino é sofrer Dia e noite Sai Os beijos teus Sinceramente Não vai dar para soportar É como se lhe repete E me falta Se o próprio ar Sai Que o ciúme É como se lhe repete Fala mais alto Mas eu em si Quero agora o seu perdão Você sabe que o meu peito Não é a saudade Meu amor é muito errado Não me deixe na saudade Não me faça fazer O que você foi embora O que você foi embora Sinto a falta de você O que você foi embora Não me deixe na saudade Agora aí está Colou dos teus abraços Muito obrigado Ai, o calor dos teus abraços O que você foi embora Obrigado. 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 Olé, olé, eu gostava de ser um cigano, eu gostava de ser um cigano, eu gostava de ser um cigano. E vem cantando, cantando e sempre dançando, sempre também orgulho, orgulho da minha vida. E vem cantando, cantando e sempre dançando, sempre também orgulho da minha vida. Vamos lá, todo mundo. Olé. 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 Viguei cantando, cantando e sempre dançando E senti a maior luz com toda a minha tia Viguei cantando, cantando e sempre dançando E senti a maior luz com toda a minha tia Olê, olê